E aí pessoal, tudo bem? Alex Júnior, canal Musica Sem Limites para mais uma vídeo-aula e nós vamos para a terceira aula hoje, tá? Da Arpa Cristã, atendendo aí o pedido de vocês lá da enquete do nosso grupo VIP no Telegram. Lembrando que teve um empate lá, tá? Então eu recebi algumas mensagens no privado e eu acabei escolhendo aí o que o pessoal mais pediu que foi o solta o cabo da Nau, tá certo? Então vamos lá para essa vídeo-aula de hoje, deixa o gostei nesse vídeo, muito obrigado pelo seu like e se você não é inscrito ainda no nosso canal se inscreva para você acompanhar as próximas aulas e novidades, tá certo? E também me segue no Instagram, e se quer fazer parte do nosso grupo no Telegram, também o link está aqui na descrição. Sem mais demoras, vamos lá para a nossa vídeo-aula de hoje. Vamos lá então pessoal, nessa aula nós vamos tocar o hino Solta o Cabo da Nau, tá? Da Arpa Cristã, certo? Dessa vez nós vamos fazer aqui no tom de Dó maior, certo? Lembrando mais uma vez, tá? Das outras aulas que nós tivemos da Arpa Cristã, nós vamos estar focando aqui nos acordes principais do campo harmônico, primeiro, quarto e quinto grau, tá? Então vai ficar Dó, Fá e Sol, ok? Então vamos lá, vou tocar aqui de uma forma mais simples, tá? E depois eu vou dar uma incrementada aqui, beleza? Então é aqui, ó. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando força doés, contra as ondas do Tav, seu amor a te quer revelar? Legal! Refrão agora, ó. Solta o Cabo da Nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Ok? Fui fazendo aqui uma batida simples aqui, só para acompanhar mesmo, e usando apenas os três acordes maiores do campo harmônico maior de Dó. Dó, Fá e Sol, certo? Só seguir a sequência que eu fiz aí, tá? Volta o vídeo novamente para você entender, tá? Então eu fiz de uma forma bem básica para você que está iniciando aí, tá bom? Então beleza, aí você que está dizendo assim, ah, mas ficou muito fácil, tá? Beleza, eu vou fazer de uma forma diferente aqui agora, acrescentar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que os hinos da Arpa você pode estar sempre mudando, tá? As batidas, os ritmos, você consegue encaixar ritmos diferentes, tá? E isso fica bem legal, tá? Você pode fazer às vezes na estrofe fazer um ritmo e no refrão fazer um ritmo diferente, aí dá essa dinâmica, tá? Então agora eu vou fazer de uma outra forma aqui, utilizando outros acordes, tá? Então vamos lá, começando aqui, ó. Ó por que duvidar sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abrir Quando força do és contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então por verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Certo, então aqui eu já acrescentei algumas coisas a mais Fiz aquele uso, né? Daquele acréscimo do diminuto Certo? Que a gente fez já nas outras aulas Se você não viu, eu vou deixar o link pra você ver Os outros hinos da árvore que a gente já fez aqui Certo? Então beleza A gente acrescentou algumas coisas em versões de baixo, tá? Eu sempre digo que dá pra usar bastante, tá? Ó por que duvidar Já muda Como se você sempre fosse subindo, ó Até chegar no Fá Então, ó por que duvidar Só mudei o baixo, tá vendo? Saiu do Dó e foi pro Mi Aqui continua o Dó Aí Fá Sobre as ondas do mar Poderia fazer isso também, ó Colocar o menor, lembra? Dó Quando Cristo Agora a gente vai pra relativa Caminho Lembra que eu falei que quando a gente tá na relativa A gente pode aumentar meio o tom E finalizar depois, ó Jogou aqui agora um Si bemol Olha que legal E fecha no Sol Dominante aqui Beleza? Então, ó Ó por que duvidar Sobre as ondas do mar Ou poderia fazer isso aqui, ó Sobre as ondas do mar Né? Causar essa tensão aqui, ó Depois Dó Quando Cristo Caminha Lá menor E agora a gente aumenta meio o tom, tá? Si bemol Abriu E fecha no Sol Certo? Continua Legal, né? Eu poderia também mudar um pouco a levada aqui, ó Olha só que legal Ó por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo O caminho Abrir Quando força doés Contra as ondas Lutar Seu amor A te quer Revelar Solta o cabo Da mar Toma os remnos Nas mãos E navega Com fé Em Jesus E então Tu verás Que bonança Se faz Pois com Ele Segura Será Certo? Então brincando um pouquinho aqui com os ritmos Dá pra fazer muita coisa, tá? Aqui a gente fez tipo uma levada de blues, né? Será que não é todo mundo que gosta, tá? Se você curte um pouquinho desse estilo Fala aí Comenta aí embaixo, tá? Que aí a gente pode estar fazendo algumas músicas desse estilo, tá? Trabalhando bem o baixo aqui, tá? Trabalhando bem o baixo aqui, tá vendo? A gente trabalhou bem o baixo, ó Ó por que... Pode fazer dessa forma também, ó Certo? Então, você pode brincar com os ritmos Fazer várias variações diferentes Certo? Nas músicas mais aceleradas É... Depende muito, tá? Eu costumo dizer o seguinte Se você vai tocar Só o piano sozinho, tá? Um exemplo Ó por que duvidar Então você procura preencher mais Porque se você ficar fazendo só isso aqui, ó Ó por que duvidar Pode ficar vazio, né? Um pouco Depende Se você quer acrescentar um pé de alguma coisa Ó por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força doés Contra as ondas lutar Seu amor a ti quer revelar Certo? Mas... Geralmente, nas músicas mais rápidas Se tem uma banda tocando junto Fica legal você fazer as marcações De vez em quando um detalhe Certo? Agora, se não tem uma banda junto Aí você pode dar uma preenchida mais no piano Colocar uma levada Preenchendo um pouco mais Pra acompanhar a velocidade ali, tá? E como eu sempre falo, né? Nos hinos da harpa Geralmente várias pessoas, né? Cantam de formas diferentes Cada música, né? Cada louvor da harpa A pessoa que vai cantar Interpreta de uma forma diferente Então você tem que estar aí Apto a acompanhar A forma que essa pessoa canta Se ela canta mais acelerada, né? Ou se ela canta mais lenta Um exemplo Tem um irmão que cantou uma vez na igreja Ele cantou essa música assim, ó É, já até perdi aqui Mas é mais ou menos assim A melodia é um pouco diferente, né? Ó, por que duvidar A gente vai cantar assim, ó Ó, por que duvidar Outros é mais lento, certo? Então, segue as ideias aí, tá? Lembrando, mais uma vez Eu não toquei a música toda Porque o resto é igual, tá? É só manter aí a mesma ideia E replicar para as próximas partes, tá? Como eu disse Os hinos da harpa Geralmente a pessoa canta o verso E o refrão, tá? Depois o segundo verso E o refrão de novo Então você pode Para não ficar esse negócio Às vezes muito igual Já que é bem parecido Fazer essas mudanças, tá? Muda o ritmo Muda a forma, né? Uma hora você está lendo Só na marcação Depois na hora do refrão Você incrementa mais Entendeu? Então faz esse tipo de Passagens aí Que eu fiz aí, tá? Que vai ser bem legal Para você crescer mais Os hinos da harpa cristal E o que a gente aplica Nesse hino aqui A gente pode aplicar Em outros também, tá? A gente tem vários ritmos Aí que a gente consegue Fazer iguais, né? Em outros hinos Diferentes Mas aplicando o mesmo ritmo Então começa aí A identificar As músicas que você Poderia tocar da mesma forma Ok? Então é isso aí Se você ficou com alguma dúvida Ou você tem Uma sugestão aí Para as próximas aulas Deixe a sua sugestão Aqui abaixo, tá? E também Se você quer Algumas aulas De harmonização Para a gente pegar Alguns hinos da harpa aqui E criar novas harmonias E tocar elas inteiras A música toda Comenta aqui Para mim saber Tá certo? É isso aí Essa foi a nossa aula de hoje Se você gostou aí Dessa sequência De hinos da harpa cristã E quer ver mais Hinos da harpa aqui Comenta para mim saber E deixa o like Se tiver muitos compartilhamentos Likes Você se inscrever no canal Eu vou trazer mais aulas Aqui da harpa cristã também Faça parte do nosso grupo No Telegram O link está aqui na descrição E também Não deixe de me seguir Lá no Instagram Arroba maestro Alex Jr Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal também E aguarde aí Que breve breve Tem mais aulas para você Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo